é isso aí galera começar a passar aqui já então a parte que do cai oitento né borrifar de tudo aqui o pessoal fala começar na parte interna aqui mesmo só fala que tem que passar sem dó mesmo cara passar na parte dos iclês aqui ó passar mesmo borrifar mesmo a parte externa também aqui ó vocês vão conseguir ver bem certinho como já corrói tudo essa sujeira cara que olha como está o estado dele aqui na parte da frente do carburador lá cara ó já vai saindo a sujeira na hora velho vou passar aqui ó na parte de trás dele também aqui borrifar em tudo cara a galera fala que isso aqui é descarbonizante é próprio para isso né então tem que passar mesmo sem dó as peças dele aqui ó passando aqui certo quando deixa aqui ó vai deixar ele secar certinho né tô aqui ó cara incrível velho vocês notaram aqui ó já tá a própria sujeira já vai olha aqui na frente aqui cara acabei de bater velho nem esperei agir o produto só o próprio jato do produto já acabou ali limpando ele ó aqui também passar cara parte externa dele para aquela limpeza mesmo certo sem medo de ser feliz cara produto é para isso aí não economiza mesmo galera vamos passar mesmo pra ver acho que vai dar boa dando boa é um procedimento que a gente vai adotar sempre tá sempre como fazer depois que eu levar a fazer a manutenção dele lá mesmo né e ou ela fazer manutenção na uma oficina especializada esse é um procedimento que eu vou fazer mesmo sempre sempre que eu achei a sentindo já vi diferença cara ó parte do ciclê aqui também não sei se você que vão conseguir ver pingar ele aqui dentro para realmente limpar tudo cara onde tiver carbonizado ali ó descarbonizante mesmo passar em tudo isso aqui também é bom passar também o pessoal falando vocês vão conseguir ver se a câmera vai pegar certinho aqui dentro que vai jogar lá dentro mesmo borrifado ali o cara já sentindo diferença mesmo cara olha e fazer como que tava antes a parte externa dele pelo menos né cara vocês acompanharam ali como que tava cara agora você já tá limpo ó na câmera mesmo cara não tô esperando nem agir ele só tô passando ele aqui mesmo vamos ver a parte de trás dele não tá ficando ó a parte interna dele que pega bem para vocês mostrar aqui ó vou passar mais um pouquinho na parte interna dele deixar assim um pouquinho cara olha caramba cara a borboleta dele aqui vamos ver passar bastante cara não tem que ter dó não cara para funcionar para dar boa na parte da parte do ciclê mesmo aí ó borbulhar mesmo tem que passar passar mesmo galera olha tá dando diferença já acaba passar aqui ó eu vou deixar eu vou passar um pouco agora na parte externa já vou deixar ele agindo entendeu para ver como que funciona depois eu tento limpar ele passar uma água nele aqui olha aí ó diferença galera tá ficando já ó caramba cara eu não acreditava na verdade né mas conforme a gente vai vendo aqui ó e eu vi agora um ao vivasso mesmo que eu só passei o próprio a própria ação do spray aqui já limpo bem ele olha aqui cara você não acredita né olha essa parte aqui ó tô mostrando que tá tô mostrando aqui ó tá bem sujo né cara só espirrei só o descarbonizante ele já já foi limpando mesmo a parte ferrujada ele aqui também vou passar para passar para passar cara não tem não é para ter dó não então vamos passar aqui para surtir efeito passar bem aqui no do ciclê aqui ó então acho que tá dando uma diferença cara ó acredito que vai precisar depois realmente quando for levar fazer um banho químico né vai limpar bem aí depois adotar esse procedimento sempre tá passando ali o descarbonizante o cara tenta para funcionar né eu acho que é isso aí mesmo galera aí o pessoal fala que depois que você passa tem que esperar um pouco ele agir certo vou esperar ele agir aí depois tem que dar uma partida do carro jeito que tá aqui mesmo só para ele que ele não vai afogar né diz que o descarbonizante não afoga o carro então eu vou dar partida nele daqui a pouco esperar ele agir um pouco da partida só para o carro funcionar com o descarbonizante ali para poder dar uma limpeza beleza galera então é isso aí mesmo cara tô achando que realmente dá diferença olha só passei ele aqui na parte externa olha como já limpou bem então vou deixar ele agindo aqui né e depois eu vou acabar passando ali eu bater uma aguinha de leve só para tirar o restante da parte de externa olha aqui cara tem vontade de ficar passando um tempão para limpar bem ó olha aí ó que beleza cara a parte que na junta também passar tudo para tirar tudo essa essa sujeira cara que às vezes é isso que acaba atrapalhando desempenho do teu carro ali cara e você não sabe sofrendo né então vamos ver tomara que dê boa porque ó eu já tô pressionado só com o que ele fez para fazer a limpeza ó isso aqui tá bem sujo também ó só passei ele aqui já deu uma melhorada beleza então galera então é isso aí vou passar aqui acabou que eu mostro ele posteriormente como que ficou ele depois que eu eu esperei ele agir e a hora que eu vou bater a fazer bater a partida dele com o motor sem a tampa mesmo beleza galera até daqui a pouco duas horas depois fala galera então é o seguinte mostrando para vocês agora o resultado né já deixei agir aqui o carro 80 passei nele ali no carburador todo o carburador deixei ele agir já bati uma aguinha bem de leve na parte externa ali e já limpei e sequei deixei ele aqui ó olha galera deixa ficar bem certinho a câmera para vocês verem olha como limpou mesmo cara essa parte está enferrujada aqui realmente eu acho que não só com banho químico talvez para tirar né cara mas olha a sujeira que estava antes cara bem diferente mesmo cara então deu a limpeza mesmo na parte externa dele você vê aqui ó tá tudo sujo aquela hora que eu mostrei para vocês ó então aqui ó limpou mesmo a primeira vez que eu estou passando ele deu uma limpeza ficou bom pra caramba eu gostei cara vocês veem aqui a parte interna também ó já coloquei os gicleizinhos nos lugares né se tiver sujeira que estava antes aqui tudo aqui ó não sei se vocês repararam no vídeo essa pecinha aqui antes que ela estava tudo suja tudo preto na verdade ela já ficou amarelinho de novo tá tudo na cor original dela né eu passei aqui ó cara gostei pra caramba agora o que eu vou fazer é vou já conectei a mangueira da azulina também agora eu vou dar uma partida do dele ali né vou mostrar pra vocês pra funcionar ele ali sem é a tampa do filtro mesmo deixar ela sem a tampa do filtro mesmo só pra bater pra funcionar beleza galera então isso aí recomendo passar o caro 80 né então fez uma limpeza boa mesmo gostei me surpreendeu o produto mesmo é na verdade eu não esperava que ia ser tão bom assim o resultado né eu gostei mesmo só de ver aqui vou fazer essa situação de levar pra mexer na carburação dele numa oficina especializada e vou adotar agora de agora esse procedimento de cada 4, 5 meses sei lá eu verificar e passar o caro 80 ali pra dar uma limpeza ali geral nele beleza galera então é isso aí é curti vou fazer posteriormente um videozinho também ainda falando sobre o desempenho do carro como é que ele tá funcionando após eu fazer essa limpeza com o caro 80 essa limpeza é caseira beleza galera então vou dar a partida do carro agora pra mostrar pra vocês então é isso aí galera vou pedir pro meu irmão ligar o carro aqui agora sem a tampa do carburador mesmo sem a tampa do filtro de ar ele mesmo né então essa primeira a gente vai ligar depois que eu fiz a limpeza ali com o carro 80 vamos ver se vai dar boa aí galera bateu pegou cara funcionando certinho cara ficou muito bom eu já senti diferença agora só dele ligar ali ele bateu no acelerador ele ligou e bateu no acelerador ele já afirmou antes de eu passar ó afirmou o dia certinho ó antes de eu passar o carro 80 eu lembro eu lembro que a hora que eu ligava o carro só encostava no carro no acelerador ele dava aquela fogada aí ele ia agora ele tá firminho cara olha que tá bom firminho 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 olha que da hora então é isso aí mesmo galera esse foi o vídeo da limpeza do carburador o próximo vídeo vou fazer também sobre o desempenho do carburador depois de utilizar o carro 80 e posteriormente o consumo do carro depois de fazer essa limpeza caseira com o carro 80 beleza então valeu galera até mais tchau 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 tchau